O que é a economia brasileira? Nós temos uma grande perda de postos de trabalho, nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas no país e essa recuperação só virá com investimentos e também com reformas que o Congresso precisa fazer. Como eu disse, o agronegócio vem sustentando a economia do Brasil, por 23,5% do nosso PIB vieram das receitas do agronegócio, o agronegócio brasileiro precisa de investimentos em infraestrutura. O produtor brasileiro usa tecnologia, o produtor brasileiro tem tido, tem alcançado índices de produtividade enorme, tanto é que nos últimos 40 anos nós conseguimos crescer a nossa produtividade em praticamente 340%, mas com aumento somente de 33% de área, com acréscimo de somente 33% da área plantada. Então, isso mostra que a agricultura brasileira está no caminho certo. Mas, qual é o grande gargalo que os agricultores e pecuaristas, enfim, do agronegócio brasileiro tem? O agronegócio da exportação, o agronegócio que traz de vida? A infraestrutura. Então, nós precisamos, é fundamental para que esse agronegócio continue sendo bem sucedido, mas que tenha principalmente competitividade com os mercados que nós exportamos, nós precisamos de ferrovias, hidrovias, rodovias, armazenagem, irrigação, previsibilidade aqui nos Estados Unidos, para vocês pode soar uma palavra banal. Para nós, lá, é muito importante. É um anseio dos empreendedores brasileiros. Nós precisamos de previsibilidade, saber quando as coisas vão acontecer para que os empreendedores possam se programar, se planejar. Só que a AGU fez um parecer no governo Lula, engessando a compra de terra por estrangeiros. O primeiro projeto, ele não era muito bom, ele deu muita polêmica, enfim, era difícil ele passar. Já foi feito um novo texto no governo passado, ele precisa ser melhorado ainda, a meu ver, mas é para isso que a gente tem o Congresso, para discutir o assunto. Mas esse projeto de lei, as mudanças, as reformas, tipo previdência, tributária, etc., elas vão caminhar no outro nível, de pressão e temperatura. Mas esses projetos, como esse projeto de lei de terra para estrangeiros, eu acho que ele vai caminhar. Já tem um grupo de deputados da Frente Parlamentar que me procurou outro dia. Eu ainda não conversei com o presidente sobre esse assunto, mas a gente tem algumas ideias para que tenha segurança de que nós vamos ser invadidos no medo das pessoas, é que nós vamos ter uma compra enorme de terra por alguns países. Eu não acredito nisso, mas podemos colocar alguma segurança quanto a terra na Amazônia, enfim. Mas eu acho que é um problema que vai ser resolvido em breve, porque é um assunto recorrente, e com essa abertura que se quer fazer no país, esse é um assunto que precisa ser resolvido pelo Congresso Nacional, ou se revogar aquele parecer da AGU, que seria muito mais fácil. Só temos um seguro rural. Mas ele ainda é caro e ele não resolve o problema de renda do produtor. Ele, na verdade, paga o banco e sobra muito pouca coisa. Então, esse é um assunto difícil também, mas que é uma das prioridades minha como ministra na agricultura. Então, nós já começamos um grupo de trabalho lá em Brasília, no Ministério, para discutir o assunto do seguro rural. O Banco do Brasil faz parte, outros bancos, acho que o Santander também está junto. Nós temos lá, temos conversado com o pessoal do mercado de capitais para poder achar um caminho para que esse seguro, primeiro, ele se democratize mais, que ele alcance uma base maior de agricultores. Segundo, que ele cai o preço, nós precisamos de estatística. Então, eu estou colocando, reformulando a CONAB, que é a nossa Companhia Nacional de Abastecimento, para que a CONAB, que tem muitos dados, e que ela forneça esses dados, para que a gente tenha uma estatística melhor. Para poder fazer, enfim, você tem o Mato Grosso, que perde muito pouco, porque tem chuvas regulares, um período, mas já que você tem o do Rio Grande do Sul, o Paraná, o Mato Grosso do Sul, que tem aí perdas significativas a cada 3, 4 anos. A Europa dá muitos subsídios, muito mais que o Brasil. Os Estados Unidos dá subsídios também através do seguro. Enfim, tem outros subsídios embutidos em outras economias que são nossos concorrentes. O nosso problema lá vai ser a falta de crédito mesmo. Nós não vamos ter dinheiro para subsidiar a agricultura, que ficou muito grande. Hoje, nós precisaríamos de três vezes o dinheiro que o governo, que o Tesouro coloca. Na verdade, o que o Tesouro faz? Ele paga a diferença, a subvenção dos juros, da captação que ele faz. Então, isso é em torno de 13 bilhões. Nós precisaríamos de muito mais. Esses 220 bilhões que estão no orçamento, do ano passado e que esse ano continuam no orçamento, com um acréscimo de 5%, de 4%, que é a inflação, ele é insuficiente. Ele atende o pequeno e uma parte dos médios produtores. Agora, nós precisamos dar saída também para o grande. Não dá para você tirar de uma vez a tal da previsibilidade. Você tem que dizer para esse segmento, olha, a partir do ano que vem vai diminuir 50, 30, no outro, para as pessoas se planejarem. Eu acho que tem como fazer. A gente conversou um pouco aí. Nós temos que achar ferramentas e novos produtos, vocês que são da área econômica, financeira, novos produtos para você oferecer para os produtores, os grandes produtores. Nós já temos lá o CPL, nós temos o CRA, nós temos as LCA, enfim, nós temos já algum menu aí de produtos, mas nós precisamos aumentar. Eles não são suficientes. Hoje, onde é que o produtor grande pede dinheiro? Faz trading. Só que elas já estão totalmente alavancadas, porque elas financiam esse pedaço que o governo não dá conta de fazer. Mas, eu acho que com essa abertura da economia, nós podemos, inclusive, atrair fundos internacionais que financiem a mais longo prazo, e não esse dinheiro de custeio, que é um dinheiro que é um ano, e olha lá, porque a safra acontece a cada seis meses. Tem muita gente fazendo armazém, mas ainda não é suficiente o que nós temos para armazenar a nossa safra. Hoje, nós usamos ainda os caminhões e os trens como parte da nossa armazenagem. Se parasse hoje, não vamos mandar nada, vamos ficar... Parou a movimentação. Nós não teríamos onde colocar a nossa produção. Então, eu acho que a gente tem a China, hoje, como um grande parceiro brasileiro, até por esse vácuo deixado pelos Estados Unidos durante esse período que eles tiveram meio um de costas para o outro na área, nas exportações, principalmente agrícola, no nosso caso, e que se eles fecharem um acordo, é claro que vão incomodar. Mas eu acho que isso não é um problema para o Brasil. Nós temos que fazer isso. Vir aos Estados Unidos, ir à China, procurar a Coreia, o Vietnã, a Indonésia, que tem 300 milhões de pessoas, quase. Enfim, né? O Japão, que nós estamos reabrindo, o Peru, que está ali do nosso lado, que importa a carne da Austrália. Enfim, eu acho que é prospectar. E se a gente tiver vários países importando um pouquinho, a gente consegue colocar alguma coisa que possa prejudicar neste acordo que deve ser assinado aí nos próximos meses, ou dias, sei lá, semanas, entre os Estados Unidos e a China. Acho que o Brasil precisa pensar em agregar valor com certeza aos seus produtos. É muito mais fácil você... A China não quer que a gente agregue valor, ela quer dar emprego lá, não quer dar emprego no Brasil. Mas, gente, é isso que eu estou dizendo. Você tem que estar na frente. Você tem que dizer, olha, eu vou vender 70% produto primário, mas eu 30% vocês vão me comprar produto agregado. Eu acho que nós vamos ter que começar a exercitar. O Brasil precisa começar a mudar. É um problema cultural nosso. Então, a gente tem que entender a nossa importância e tentar, pelo menos, mudar, enverter se o Brasil sofreu, lá atrás, uma suspensão. Depois de 20 anos, o Brasil conseguiu abrir o mercado americano para a carne natura. A gente, carne eterna processada, já se exporta há muitos anos. E tivemos aí um problema sério e esse mercado foi suspenso. Então, nós estamos sob a suspensão dessas importações. Nós fizemos lá o dever de casa. Foi agora, nós não devíamos mais nada, mandamos toda a documentação. O que é que nós precisamos agora? Uma visita, uma missão do FSAS, que vá para ir ao Brasil fazer a vistoria nas plantas que exportam, que estão habilitadas para essa exportação, e dizer, ó, estão conformes ou não o que nós pedimos. Então, o que é que nós fizemos ontem em Washington? Nós fomos ao secretário e perguntam para pedir a ele que apresse essa missão que nós estamos prontos para receber. E ele ficou de nos dar uma data, porque a pessoa que cuida dessa agenda não estava em Washington, pôde nos dar uma data, nos próximos três dias de quando é que essa missão irá ao Brasil. Se os Estados Unidos querem mandar etanol, que é de milho, para o Brasil, ele tem que aumentar a nossa cota de açúcar. Por quê? Aumentando a nossa cota de açúcar, o que as usinas fazem? Viram a chave para o açúcar e diminuem o etanol. É uma coisa legal. Então, eles têm que ter essa compreensão que esses dois produtos, eles estão juntos, diferentemente daqueles... A matriz aqui é diferente. É beterraba e milho. No Brasil, infelizmente, para os americanos, isso é diferente. Nós temos uma coisa que... Ninguém trabalhou ainda de maneira... Com um programa de Estado, que seria a conservação de solos e a retenção de água. Nós temos lá um regime turviométrico no Brasil fenomenal e essa água toda é perdida. E pior, nós levamos com, às vezes, essa água leva esse material, o solo, para dentro dos rios, das represas, enfim, fazendo o afloramento e causando problemas ambientais. Então, nós já estamos conversando com o Banco Mundial para que o Banco Mundial nos apoie e nós estamos tendo conversas muito positivas nesse sentido de fazer um grande programa de retenção dessa água. E aí nós vamos poder ter peixe, nós vamos poder ter utilização, reuso de água, enfim, levando o país para uma outra dimensão nesse aspecto de solo e água. que existe aí uma propaganda enganosa sobre o Brasil, de que nós não somos preservacionistas e principalmente produtor rural. O produtor rural é o grande depredador do meio ambiente. Isso não é verdade. Nos últimos, o Congresso discutiu quase 10 anos o Código Florestal Brasileiro. um código forte, com leis muito fortes que eu acho que pouca gente no mundo tem. O Brasil foi dividido em biomas, então nós temos o bioma amazônico, onde você tem que preservar 80% e só pode utilizar 20%. Só que você paga imposto, se tiver incêndio, se tiver alguém tirando, é tudo culpa do dono da terra. Então, você tem que bancar a preservação de 80% e usar 20%. No Cerrado, o oposto, você usa 80% e mantém os 20%, preserva os 20%. Aí tem Mata Atlântica, tem a Caatinga, tem o Pantanal, que hoje é 50-50%, enfim. E o produtor brasileiro entendeu, depois de muita discussão, o papel fundamental que ele tem como na preservação. Eu acho até injusto. A lei é essa, nós votamos e a lei tem que ser cumprida. Mas eu acho que o produtor brasileiro deveria ter algum mecanismo do Banco do Brasil que ele tivesse alguma remuneração pela manutenção dessas florestas florestas ou dessa mata nativa que ele preserva. Eu acho que isso tinha que ser um ativo e não passivo. Hoje ele tem só o passivo e ainda fala mal dele. Ele é o vilão da história. Desenvolvimento e a sustentabilidade, eles não podem andar dissociados. Eles têm que estar associados. Porque onde há pobreza, você não terá meio ambiente sustentável. Você vai ter depredação por sobrevivência. O Brasil é um país que preserva, sim, tem 67% de todo o seu território preservado. A agricultura ocupa 9% somente da área do nosso território. A pecuária ocupa 19%, quase 20%. E 13% do nosso território são de terras da União entregue aos índios para reservas indígenas. Não, eu acho que esse é o tempo. Agradecemos muito seus comentários. Obrigado.